É o GM no beat, e pra canos, e perguntaram qual era o meu sono, eu nem sabia então nem respondi, era pequeno demais pra saber, então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos, passa por isso faz parte do jogo, na madrugada nem sentia sono, com aquele cheiro na beira do esgoto, dificuldade, nós passou mas não deixou a bala, nossa mente fiz amizade com ela, felicidade, é ver o sorriso das crianças e a paz de encanto em canto nas favelas, nós é o gueto pobre louco maloqueiro, fui servente de pedreiro, cansei de bater prego, minha mãe queria que eu fosse um engenheiro, Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio, então basta sonhar gigante, olha nós dos alto-falante, antes fui rocha, hoje diamante, no outdoor estampado o meu nome Então basta sonhar gigante, olha nós dos alto-falante, antes fui rocha, hoje diamante, no outdoor estampado o meu nome Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela, porém quanto maior o sonho, maior é aquela, realidade é uma só e nunca vice-versa, se tem dinheiro tá no topo, se não tem tá na miséria Olha aí por nós senhor, e pra dar maldade desse mundo, ontem eu falei com o pastor, o papo foi dado, tem que dividir o pão E na gominha de madeira, pingos e goteiras, eu muito novo, foi aí que eu conheci a fã Vários conselhos da coroa e uns puxando de orelha, mas foi aí que fiz minha cara e honrei Cai lágrimas de um vencedor, eu sou um cristal em meio aos cargos de vida, revolução sempre notável, dá água pro vinho A verdade é toda criança tá pros ouvidos, a verdade é toda criança tá pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa, querendo o meu dinheiro limpo, nada vai arrumar Garage lotada, huracãs, cereja, jet panameira, conquistei com meu suor, vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor, eu sou um cristal em meio aos cargos de vida, revolução sempre notável, dá água pro vinho A verdade é toda criança tá pros ouvidos É o GM no beat, emplacando mais um